Eu tenho mais o que fazer, será que você me tem que ter um amor e sempre? Nossa paixão se coronou, só esse é nosso menino, sua casa é rir, tô grudado, grudado, porque amor se convido, tô grudado, eu vou parado, só só se sente seu amor, faxipo, barrigado , para a sua casa de vídeo, batomuado, da sua estupidez, eu tenho mais o que fazer, será que você me tem que ter um amor e sempre? Nossa paixão se for ou não, só você não me diria Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, você daqui eu sei É o favor do céu, nossa paixão se for ou não, só você não me diria Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, você daqui eu sei Não, só você não me diria, não me diria, não me diria Eu tenho mais o que fazer, você daqui eu sei Eu tenho mais o que fazer, você daqui eu sei Eu tenho menos o que fazer, você daqui eu sei Quero o papel do céu, nossa paixão se for ou não, só você Eu tenho mais o que fazer, será que você me entendiu? Eu tenho mais o que fazer, será que você me entendiu? Eu tenho mais o que fazer, será que você me entendiu?